Grande, grande era a cidade e ninguém me conhecia Grande, grande era a cidade e ninguém me conhecia Então passaram por mim dois olhos lindos depois Julguei sonhar vendo em si dois olhos com o laço a dois Julguei sonhar vendo em si dois olhos com o laço a dois Em todos os meus sentidos tive a presságio de adeus E aqueles olhos tão lindos me afastaram-se dos meus E aqueles olhos tão lindos me afastaram-se dos meus E acordei e acordei e acordei Me fez-me maior e mais fria Grande, grande era a cidade e ninguém me conhecia Grande, grande era a cidade e ninguém me conhecia Muito obrigada Uma honra imensa para mim Tê-los aqui esta noite no meu primeiro concerto de Lisboa Dedico este concerto ao produtor, ao músico, a uma pessoa decente e muito genial Luís Pedro Fonseca Aplausos 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 Para-te valer no desgosto. Pobre de mim, pouco raio, Para-te acolher na desgraça, Para-te valer no desgosto. Porque choras, não me dizes, Não é preciso dizer, Não dizes, eu adivinho. Meus amantes infelizes, Deveriam ter coragem, Para mudar de caminho. Meus amantes infelizes, Deveriam ter coragem, Para mudar de caminho. Pelo amor, damos alma, Damos corpo, damos tudo, Até cansarmos da jornada. Mas quando a vida se acalma, O que era amor é saudade, E a vida já não é nada. Mas quando a vida se acalma, O que era amor é saudade, E a vida já não é nada. Se estás a tempo, Recua. Amor, dança o coração, Arrasga o passado e sorri. Mas se não estás, continua, Disse-me isto a minha mãe, Ao ver-me jurar por ti. Mas se não estás, continua, Disse-me isto a minha mãe, Ao ver-me jurar por ti. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. Apresentar os músicos, O meu primeiro músico de sempre, Luís Ribeiro, Que nos dá honra de estar aqui esta noite. Gravou comigo o primeiro CD, Que foi o último músico da Amália Rodrigues, Tocou com ela dos 70 anos até ao fim. E o Rodolfo Godinho, Guitarra Fuguesa, Representa uma nova geração de guitarristas. Continuamos no olfato tradicional. Uma oraria estilizada. Zangai me com meu amor. Zangai me com meu amor. Não ouvi-me todo dia. Não ouvi-me todo dia. Zangai me com meu amor. Não ouvi-me todo dia. À noite cantei melhor Que o faro da moraria. À noite cantei melhor O faro da moraria. O sopro de uma saudade. O sopro de uma saudade. Vim a beijar-me hora ou hora. O sopro de uma saudade. Vim a beijar-me hora ou hora. Para ficar mais à vontade Mandei a saudade embora Para ficar mais à vontade Mandei a saudade embora Da manhã arrependida Lembrei o que hoje me a chorar Da manhã arrependida Lembrei o que hoje me a chorar Quem perde o amor na vida Jamais devia cantar Quem perde o amor na vida Jamais devia cantar Quando regressou ao rio Ele que mal a sorria Quando regressou ao rio Ele que mal a sorria Bem-vindo a sorria Baixinho, no fado da moraria Bem-vindo a sorria Baixinho, no fado da moraria Na viola, de fato, temos o diretor musical deste agrupamento que está aqui hoje Meu querido amigo João Bengala Com quem já estive na China, há uns meses atrás E no contrabaixo, meu querido João Penedo Já viajou também por aí Muito obrigada, muito obrigada Um dos fados que eu mais gosto, o fado com música do Alfredo Marceneiro O fado Cravo, com letra de Tiago Torres da Silva E que faz parte deste nosso último trabalho em conjunto Sei que estás aí, Tiago, do coração Obrigada Obrigada Quando o silêncio Me diz Que a vida está por um triz E eu sei que fala a verdade Vou para trás de uma guitarra E a minha voz agarra A vida que há na saúde Vou para trás de uma guitarra E a minha voz agarra A vida que há na saúde Vem um fado e outro fato E o meu coração cansado Diz que não quer sofrer tanto Porque já sabe de cor O que lhe faz o menor De cada vez que eu canto Porque já sabe de cor O que lhe faz o menor De cada vez que eu canto Mas o guitarrista toca Uma guitarra que evoca Outra guitarra mais triste Está guardada no meu peito E toca um fado que é feito Na dor mais forte que existe Está guardada no meu peito E toca um fado que é feito Na dor mais forte que existe E toca um fado que é feito E toca um fado que é feito E toca um fado que é feito Ao escutá-la no meu sangue O meu coração exanque Me voltava a ter com vontade E é nas guardas da viola Que a minha vida se enrola Na vida que há na saúde E é nas guardas da viola E é nas guardas da viola Que a minha vida se enrola Na vida que há na saúde E é nas guardas da viola 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 E é nas guardas da viola